Você precisa matar alguém se quiser sair daqui. A minha mente ficou paralisada e a minha respiração presa enquanto eu pensava nisso. Eu consegui sentir um medo paralisante, tomando conta de todo o meu corpo e de cada nervo. O ar pesado que estava sob mim, ele apenas ficava mais pesado sob o meu pescoço. E eu fiz de tudo para poder aguentar aquele peso. Holy shit, olha como isso começa. Minha nossa. Eu, por que eu não joguei esse jogo antes? Mas, não importava o quão pesado o ar estava. Tudo que eu tinha para melhorar isso eram as palavras dela. E então, o que fará agora? Ei. Apenas ficar parado aqui olhando para os outros. O comentário dela foi direcionado a todos naquela sala. Isso nos ajudou a voltar para a realidade. Certo. Ela está certa. Algumas vezes, mesmo que você esteja com medo ou nervoso, você só tem que dar um passo à frente. Esquecer tal fato simples. Eu não consigo me perdoar. Eu estou tão envergonhado. Por favor. Alguém me bata. Eu não consigo me perdoar. Alguém me bata. Não, cara. Por favor, para com isso. Isso está errado. Ah, céu. Se você tem tempo para ficar gritando assim, então você tem tempo para fazer alguma coisa. Talvez, mas... Que tipo de missão, exatamente? Eu não encontrei nenhuma missão aqui no meu livro de quest, né? Ah, céu idiota. Apenas temos que sair daqui, duh. E nós temos que encontrar quem quer que esteja controlando aquele urso estúpido para dar um soco nele. Mas antes de fazermos tudo isso, talvez devêssemos dar uma olhada em nossos cadernos. É provavelmente melhor darmos uma olhada nas regras na escola que o Monokuma falou antes de fazermos alguma coisa. É verdade. Se acabamos tropeçando nas regras sem saber, algo pode acontecer de novo. Ah, merda. Tudo bem. Então, então... Muito bem, então. Vamos logo checar essas regras estúpidas. Depois de ligar o meu e-handbook, a primeira coisa que apareceu foi o meu nome. Assim como o Monokuma disse, o nome do dono irá aparecer bem no centro. Então, no menu principal, eu selecionei as regras da escola. Ah, o aluno que... O aluno tem que ficar na escola, sair do campus é inaceitável. Uma lista numerada de itens apareceu. Eram as regras da escola. Em outras palavras, as regras que a gente fazia ficar aqui. Os alunos tem que ficar na escola. Tá, já li. A hora da noite é de 10 da noite até as 7 da manhã. Algumas áreas estão fora de alcance durante a hora da noite. Ok. Dormir em qualquer outro lugar que não seja seu quarto será considerado dormir durante a aula e será punido de acordo. What? Nós temos aula aqui? Sem muitas restrições, você está livre para poder andar pela Hope's Peak o quanto quiser. Violência contra o diretor Monokuma é estritamente proibido. E também destruir as câmeras de vigilância. Qualquer um que matar algum aluno e se tornar um assassino irá se graduar? A não ser que ele seja descoberto? Pera, como assim ser descoberto? O que acontece se ele for descoberto? Outras regras da escola adicionais vão ser adicionadas se necessário. Ok. Me sentindo um pouco enjoado, eu levantei minha cabeça da tela e olhei para todos e vi a mesma expressão de devastação de rosto de todos. Essa merda, o que diabos essas regras significam? Eu não irei segui-las e deixá-las me controlar. Muito bem. Por que você não anda pela escola, então, sem tomar cuidado com o que acontece? Pessoalmente, eu adoraria ver o que acontece quando alguém quebra as regras. Cara, a Celeste. Ela é muito má, mas eu gosto dela por causa disso. Mas se ele for punido como ele foi antes, eu não acho que haja um respawn para ele. Merda. Eu deixei a roupa na corda. Eu, desde pequeno, cresci com meu irmão mais velho, botando isso na minha cabeça. Quando um homem faz uma promessa, ele tem que mantê-la, mesmo que isso o mate. Ah, ainda aí, eu não estou interessado na sua história de infância. Eu já fiz muitas promessas e ela estou viva, então eu tenho que cumpri-las, não importa como. E eu não posso morrer aqui. Ah, isso não faz o menor sentido para mim, mas você está dizendo então que você vai seguir as regras? É isso? Ah, bem, eu acho que sim. Hey, eu tenho uma pergunta para a regra número 6. O que você acha que ela significa exatamente? É a regra do assassino. Só pode ser essa regra. A regra do... É ela mesmo. Qualquer um que mate um aluno e se torne um assassino irá se graduar, a não ser que ele seja descoberto. Essa parte do a não ser que ele seja descoberto, é isso que está estranho para mim. Você está falando da segunda parte, certo? Aqui diz, a não ser que ele seja descoberto. Uma conta... Ok, eu disse primeiro, mas tudo bem. Eu estava me perguntando sobre isso também. Está dizendo que se você quer se graduar, você vai ter que matar alguém. E sem ser descoberto que foi você. Mas, por que? Por que nós temos que fazer isso? Eu não vejo motivos para não nos preocuparmos agora. Apenas siga as regras que foram ditas a você. Francamente, eu não quero ouvir nada de alguém que está esperando para os outros decidirem algo por ele. Não seja tão grosso comigo. Está mais para arrogante. Bem, por hora, vamos só nos esquecer de toda essa besteira de assassinatos. Agora que sabemos as regras, vamos explorar a escola. É verdade. Precisamos saber exatamente onde estamos. Se tem algum caminho para sair e... Suprimento de comida. Tem muitas perguntas que precisam de respostas. Cara, eu não quero gritar para tudo que ele fala. Pode apostar. Ok, vamos começar olhando por aí. Eu irei sozinho. O que? Por que? Essa é uma ideia muito estúpida. Você não acha? Alguém já deve estar considerando a ideia de matar um de nós. Está dizendo que deveríamos ficar por perto para tornar as coisas mais fáceis para ele. Cara, Biaquia é muito esperto. Espera aí um segundo. Alguém já mais... Não se atreva a dizer que isso não aconteceria. Você não pode negar a possibilidade. É por isso que vocês todos estão com medo de que a regra da graduação seja clara para vocês. Eu estou errado. Ele tem razão, Sayaka. Você sabe. Então, eu só estou agindo de acordo com o que eu acho que é melhor para mim. Aguenta aí. Como se eu fosse deixar você fazer o que quisesse por aí. Sai do meu caminho, seu Plankton. O que? O que era para isso significar? Apenas um pequeno Plankton flutuando por todo o mar. Tão minúsculo, tão insignificante. Ele jamais faria qualquer influência ao oceano. Eu vou acabar com o seu traseiro. Para de brigar. Não deveríamos estar fazendo isso. O que diabos você está dizendo? Você é algum tipo de bonzinho da vizinhança? O que você pensa que é falando comigo desse jeito? Você acha que é o meu pai? Não, eu só estava... Vai se ferrar! O que? O que que... Ele me bateu. What the fuck? Makoto, você não... Você não fez nada. Wow, what? E eu voei para trás? What the fuck? Era como se fosse algo vindo direto de uma história em quadrinhos. Eu nem sequer vi o soco dele vindo. Foi algo muito rápido direto na minha cara. No segundo eu estava lá. E no outro eu estava sendo jogado pelo ar. What the fuck? Esse cara é forte assim? Agora que eu estou parando para pensar. Eu meio que me esqueci. O tipo de pessoa que está presa aqui comigo. O meu senso comum tinha parado de funcionar. Estando em volta de todos os supremos. Acabou com os meus neurônios. Holy shit, cara. Então eu acho que eu não deveria estar surpreso que eu acabei sendo levado a um absurdo como esse. Mas eu apenas perdi o senso de realidade. Foi a última coisa que eu pensei antes de perder a minha consciência. Antes dela finalmente se apagar. E quando eu finalmente abri meus olhos de novo. O que eu vi foi... O que? Onde é que eu estou? Como se eu fosse parte de uma rotina diária. Eu acordei em outro quarto. Que eu nunca vi antes. Ok, então... Onde é que eu estou agora? Da última vez ele acordou na sala de aula. Que eu nunca tinha visto hoje também. Agora eu tenho acesso ao meu livro. Tudo bem? Abro o meu livro. Tá. Isso daqui é só o tutorial. Ok. Eu estou em um quarto. Isso é... White Room é impressão... Cara, eu não sei. Eu sei que Danganronpa lembra muito. 999. Mas... Para mim. Principalmente por causa do design. De todo lugar do cenário. Me lembra muito. White Room. Blue Room. Os jogos de Escape. Muito antigos. Que você pode jogar pelo Clique Jogos até. Eu era muito fora daqueles jogos. Os direitos mais. Tem um tipo de rolo de tinta aqui. Aliás, rolo de... What the fuck? Ok. O que é que tem por aqui? Uh! Tem uma chave aqui. Essa deve ser a chave do quarto. O meu nome está nela ali. Mr. Nike. Quer dizer, uma contra Nike. O meu nome está escrito na chave. É. O que significa que... Ela é minha, certo? Deve ser melhor eu ficar com ela por hora. Tudo bem. O que eu mais tenho por aqui? Uh! O que é isso? É um livro de anotações? Eu acho que a escola deve ter dado isso para cada um de nós. Tá. Nada especial. Uh! Aqui na gaveta talvez... Parece que tem algo dentro do... Ok! É um kit de ferramentas? Deve ser novo. Ela está em ótimo estado. E... Enfim, embrulhado. Eu não preciso disso agora. É. Nada aqui. A cama talvez... Não tem nada aqui em particular. Tá legal. Uh! Uma lata de lixo. Sempre tem coisa da lata de... Não, parece que não... Oh! Ok! Tinha! O que era aquilo? Uma moeda com o rosto do Monokuma? Oh! Pera! O que é isso? Tem um pedaço de papel preso na parede que diz... Anúncio do diretor Monokuma. Cada quarto tem... Uma tranca especializada para proteger você de qualquer arrombamento. Tornando a chave, sim, individual para todos. Então... Toma cuidado para não perder a sua. Seu quarto tem um chuveiro, então... Tenha em mente apenas que a água vai ser desligada durante a noite. Ok. Também o banheiro das garotas... Inclui uma tranca para elas mesmas. Finalmente, nos preparamos um presente para vocês. Para as garotas, um kit de costura. E para os rapazes, um kit de ferramentas. O kit de costura inclui também um... Mapa dos órgãos digitais do corpo humano. Uma apunhalada deve dar jeito, garotas. Como? Para as garotas, acreditamos que... Uma forte batida na cabeça com qualquer ferramenta deve dar um jeito. Não pense. Apenas faça e... Divirta-se. Ah... Eu posso jogar isso fora? Eu peguei... Boa, Makoto! Ele jogou fora o papel. Ok. O que é isso aqui? É o banheiro, talvez. Parece que é o banheiro. Hum? Não está abrindo? Eu acho que está trancado. Ué, que mais? Nada de suposto de só o banheiro das garotas ter tranca. Makoto, você está escondendo algo da gente. Tá, tudo bem. Vamos embora daqui. Parece que a porta vai nos levar para o lado de fora. É. É geralmente isso aqui. Está trancada. Espera. Ah, não. Ok, tudo bem. Não tem problema. Tem uma chave. Eu já estou começando a entender o que está acontecendo aqui. Esse quarto deve ser... É, a regra número 3 sobre dormir em qualquer lugar que não seja o seu quarto. Esse deve ser o meu quarto. Alguém deve ter me carregado para cá depois que eu fiquei inconsciente. Isso responde essa pergunta. A próxima pergunta é... O que todo mundo está fazendo agora? Só um jeito de descobrir. Que é saindo daqui. Ok, eu posso sair agora? Obrigado, eu acho. É, posso. Obrigado. Ha! Eu corri para a porta para encontrar todos os outros. Mas então... Tinha alguém esperando por mim. Foi como uma cena de um programa antigo de TV. Oh, what? Eita! Calma aí! Holy shit! Era pra dizer que eu peguei essa boca. Sayaka? Desculpa. Você está bem? Eu estou bem. Espero que você está bem. Desculpa por isso. Você também, Sayaka. Você está machucada. Você faz parecer que foi pior do que é. Eu estou completamente bem. Opa! Foi mal pelo corte. Eu tive problemas técnicos. Mas enfim... Eu sei que parece que eu sou frágil, mas... Eu tenho ótimos músculos que eu criei pulando de um lado para o outro no palco. Por favor, uma coisa que eu não pense besteira. Isso é bom, então... Ah, mas você está bem. Sabe... Quando o mundo te bateu... É verdade, eu... Fui espancado na frente de todo mundo. É... Você meio que foi. Eu acho que eu... Revei logo de cara o quão não legal eu sou. Makoto. Eu também não... Não há nada de raro aqui. Ah, que ótimo. Eu estava preocupada. Valeu. O que eu faço agora? Estou falando com uma garota que isso nunca aconteceu na minha vida. Falando nisso... O que está fazendo aqui? Na verdade... Eu vim pegar você. Você veio me... Me pegar? Makoto, eu não pensei besteira. Pelo amor de Deus, eu já era. Já estou pensando. Bem... Se você estivesse sentindo bom... Eu estava esperando que você fosse comigo para o salão de refeição. Salão de refeição? Depois que você foi derrubado... Todo mundo decidiu ir fazer suas próprias coisas. Decidimos que seria mais eficiente se nos separássemos para investigar. Então concordamos em nos juntar depois para poder discutir tudo o que encontramos. Significa que já está quase na hora de nos encontrarmos? Se for isso, então... É claro que eu vou com você. Isso é bom. Ah, que ótimo. Eu vou na frente e te encontro no salão de refeição, então. Ok. Você fez um bom trabalho, Makoto, conversando com aquela garota. Para a primeira vez está muito bom. Enfim, o que nós temos aqui? São os quartos. Ok. Tem um clima muito esquisito aqui. Enfim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou perdido. Devo ter que ir lá para baixo. O salão de refeição... Deve ser aquele garfo e faca. Só pode ser aquele garfo e faca. A movimentação desse jogo não é lá tão legal. É meio me... Mas... É uma novel. Não teria o que reclamar. Ok. Estamos no salão de refeição, eu acho. Esse deve ser o salão de refeição do dormitório. É. Parece bem limpo. Isso é bom. Ah, eu acho que não importa agora, já que estamos presos aqui e tudo mais. É, isso é o menor dos nossos problemas, Sayaka. Mas não tinha ninguém aqui esperando por nós. Nós não tínhamos muita escolha. Eu acho que tínhamos apenas o que esperar. Hum, ok. Vamos esperar aqui. Hã? Você me ouviu? Como eu disse, eu sou psíquica. Ok, garota. Olha, só tá brincando. É sério, eu só tenho uma ótima intuição. Isso foi mesmo só intuição? Ah, isso foi estranho, mas... Eu sei que é meio arrepentido, mas... É hora de um tutorial. É hora de cortar. Ok. Agora que é comum com essa porcaria que não explicou muita coisa, mas... Falando nisso, Makoto... Ah, o que foi? Bem, é só que... Eu sei que é um pouco de... Continuar a nossa conversa de apresentação, mas eu queria te perguntar uma coisa. É sério? Eu me pergunto o que ela quer pintar pra mim. Talvez ele veja se perguntar antes. É, era pra isso que serviu o tutorial. Aquelas letras em roxo, é... Eu que vou falar. Eu vou cortar a fala dela. Então... Eu sei que... Eu sei que isso é meio que... Blá, blá, blá. Eu quero te perguntar uma coisa. O que você quer perguntar pra mim? Makoto, por acaso você... Estudou na escola Blackroot Junior? Você era da sala 2? Sim, eu... Era? Eu sabia. Eu era de lá também. Mas eu era da sala 4. Você se lembra de mim? Se eu me lembro de você... Naquela época, ela era celebridade no meio de todas as pessoas supremas em volta dela. Como poderia me esquecer? Era quase surpreendente que ela tenha me perguntado isso e que se lembrava de mim. Eu... Nunca tinha falado com ela antes, mas de algum jeito, ela sabia que eu tava lá. Ei, você... Tá bem. Ah, sim. É que eu nunca falei com uma garota antes e agora que você tá falando comigo, eu tô super surpreso que você se lembra de que eu tava lá. Makoto. É... É muito erro. Enfim... Nós éramos da mesma escola por 3 anos. É claro que eu me lembro. Bem, é verdade, mas... Tinha muitos estudantes na nossa turma, né? Nosso ano, na verdade. Além disso, eu não era o tipo de pessoa que se destacava muito. Eu era muito normal. E os meus hobbies eram muito normais. Eu era normal. E eu era chato. Normal, normal, normal. Do que é que você tá falando? Você é tão estranho. Ah, estranho isso. Não foi nada legal. Ela começou a rir ainda mais alto. Aquele misterioso sorriso que ela faz, de algum jeito, acalma o meu coração. O sorriso dela é o melhor sorriso que eu já vi. Enfim, eu tô muito feliz que eu conheço alguém aqui. Falar com você me fez me sentir muito melhor sobre esse lugar. Você é incrível, Makoto. Não, eu juro que eu não sou... Eu sou só o protagonista. Eu não sei nada comparado a vocês, supremos. Mas você foi quem me ajudou a encontrar coragem de novo. Não nenhum dos alunos supremos. Valeu por dizer isso, Sayaka. Isso é demais. E para agradecer por ter me ajudado, eu vou me tornar a sua suprema assistente. Minha assistente? Makoto, pelo amor de Deus, não pisa na bola. Sim, eu sou sua assistente agora. Eu vou te ajudar quando precisar. Então, vamos sair daqui juntos. Quando ela dizia suas coisas... Isso me deixa muito animado para não dizer outra coisa. O que é bom, mas ainda assim... Ninguém ainda apareceu. Além disso, eu não sei que horas são agora. Deve ter um relógio aqui em algum lugar. Oh, tem um bem ali atrás da Sayaka. Você parou para perceber o lugar ou só está perdido nos olhos dela? Ah, que horas são agora? São sete horas da noite? Você ficou inconsciente por muito tempo. É, eu estou vendo. Sem uma janela fica difícil de ter noção de tempo. Se eu tiver que ficar nesse lugar por muito tempo, eu... Acho que eu vou ficar louco. Eu não acredito que ninguém chegou ainda. Mas tenho certeza que eles vão começar a aparecer em breve. E quase na mesma hora, Saka apareceu na porta. Assim como a Sayaka disse. Ah, Makoto! Sayaka! Vocês dois chegaram primeiro, hã? Que pena. Eu achei que ia chegar antes de todo mundo. Eu acho que isso significa que eu apenas não tenho espírito de luz o suficiente. Hein? Eu não vou desistir. Na próxima vez, eu juro que eu vou vencer. Não importa o que leve... Eu vou fazer. A justiça deve prevalecer. Hein? Isso é um pouco demais, não acha? E logo depois daquilo, todo mundo começou a aparecer um depois do outro. E depois de alguns minutos, todos estavam reunidos no salão de refeição. Ok. Parece que todo mundo está aqui. É hora de começar a reunião. Vamos todos ir ao redor e compartilhar o que nós descobrimos durante as nossas respectivas investigações. Quanto mais que nós descobrimos o que está acontecendo, quanto mais que nós saímos daqui. Estão aqui. Espera um seco. O que você está falando? O que você está falando? É hora de chegar e voltar por todo o salão. E de fato, ela não estava em lugar algum. Eu me pergunto para onde ela foi. Alguém a viu? Mas todos estavam chocados. Espera. Então, ninguém a viu? Por que a Kyoko ainda não apareceu? Será que era por causa de... Esfaquear, estrangular... Não, 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 não. Cala a boca, Monokuma. Não, não pode ser. É possível? Será mesmo que ela... Não. Você está pensando demais. Droga, Kyoko. Você tinha mesmo que se atrasar no seu primeiro dia de aula. What the fuck, Kyoko? Você só está pensando nisso. Não, apenas ela estava atrasada, mas ela também não avisou a ninguém que estaria atrasada. Essa personalidade ideal de um traidor. Não, 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 não. Você está sendo um grande otário agora, sabia? Bem, o que você quer que eu faça? Pertualidade a tudo. Agora, eu declaro que essa primeira sessão de reuniões da Hosting Academy Comece! Makoto, ahm... Na verdade, primeiramente, eu já falei demais, então... Talvez devemos ouvir o que os outros têm a dizer. Ok, vamos fazer isso. Sabe? Hã? O que foi? Eu sinto que eu realmente me tornei sua assistente pessoal. Não acha? Eu posso não ser a melhor do mundo, mas... Estou dando tudo o que eu posso. Não, você já fez muito como minha assistente. Mas pode fazer bem mais. Quer dizer... Ahm... O que eu posso fazer por aqui? Pessoal? Sayaka, não. Eu posso falar com alguém? Oh, aqui tem alguma coisa. Legal. Ahm... Eu não posso... É sério que eu não posso fazer nada? Ahm... Ah, ok. Não, isso aqui é pra sair. O que eu deveria fazer? Eu só posso falar com a Sayaka. Ahm... Ok, então. Já que você não está ciente de tudo o que aconteceu, deixa eu me explicar o que está acontecendo aqui. Todo mundo se parou pra investigar lugares diferentes do prédio, mas... Biakui e a Itaka foram sozinhas e a Kyoko também. Ok, o Biakui. Eu quero saber qual é dele. Eu queria encontrar algumas pistas de quem era responsável por nos impressionar aqui. Mas, infelizmente, eu não encontrei nada. É sério? Foi só isso. Se eu tivesse descoberto alguma coisa, naturalmente eu teria dito. Mas eu não disse, então. Eu não encontrei nada. Certo. Entendo, entendo. Ahm... Agora é a vez do Itaka. Eles foram sozinhos, então... É, o Itaka não sabe de nada. Eu passei a maior parte do tempo olhando os dormitórios e... Eu fiz uma incrível descoberta do século! Eu descobri que cada um tem o seu próprio quarto. What the fuck? É... Eu já tinha descoberto isso antes. Cada um tem o seu próprio quarto com o seu nome na placa. E cada quarto tem a sua própria chave. Com o chaveiro com o seu próprio nome de cada um. Que confirma que aquele quarto mais cedo era de fato o meu quarto. Não, não, não. Tira do alto! E a Shihiro descobriu que todos aqueles quartos são a prova de som. Se o seu vizinho de quarto gritar bastante você não vai sequer ouvir nada. Bem, cada quarto também tem um banheiro privado. Mas parece que só há travas nos banheiros das garotas. Hã? Mas, eu chequei o meu banheiro antes e definitivamente a porta estava tancada. Isso é estranho. Eu deveria dar uma olhada de novo mais tarde. Ok, então temos um monte de quartos para nós. Vocês devem achar que vamos ficar aqui por muito tempo. Bem, é melhor do que não termos. Ao menos nós não temos que nos preocuparem sobre viver como animais selvagens. Não pode ser só isso que você tem a relatar. Certo, senhor honorável estudante. Hum, ela me pegou agora. Isso é tudo que eu tenho para relatar. Vamos para o próximo. Ok, vamos para o próximo. Cara, o Taka é muito inútil. Já falando, Biaco da Taka, Leon, Hiro, Junko e Shihiro. Ok. Todos nós descemos a escola para dar uma olhada de novo nas janelas que tinha no corredor e nas salas de aula. Queríamos ver se conseguimos mexer ou tirar aqueles pedaços de metal. E o que aconteceu foi... Nada. Não aconteceu nada. Nós conseguimos nem sequer mover um pouquinho eles. Não há nenhum jeito de escaparmos daqui. A escola está realmente desbrancada. Isso é péssimo. Isso é mesmo péssimo. Péssimo, 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 péssimo que nós vamos fazer. Cara, qual é? Calma. Você está começando a me deixar nervoso. Eu também... Eu não sei porquê, mas eu adoro a dublagem da Junko. Mas enfim, Sakura Hiro, blá, 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 blá. Nós pensamos em encontrar algum jeito de nos comunicarmos com o mundo lá fora. então demos uma olhada por aí, mas não encontramos nada. Nós demos uma olhada no corredor principal de novo, pensando que poderíamos fazer alguma coisa com aquela porta de metal. Mas mesmo eu e o Sakura não conseguimos nem sequer amassá-la. Nós tacamos mesas e cadeiras e nada. What the fuck? Aquilo era duro com metal. Aquilo não era metal, mundo. Sim, de fato, aquilo era metal. Enfim, nós se formos lá fora daqui não vai ser por lá. Eu sinto que eu poderia chorar, mas não. Eu tenho que me manter firme. Eu preciso me manter hidratada. Então eu digo o que acontece depois. Não havia nada para nos comunicar com o mundo lá fora. Então, ainda não vale mais a pena procurarmos. nas duas áreas dos dormitórios tinha uma das escaras que levavam para o segundo andar. Mas tinha correntes lá, é, grades quer dizer, e não tinha como passarmos, então não podemos dar uma olhada. Em outras palavras, a partir daquele momento nós só procuramos no primeiro andar. Nós podemos assumir, então, que talvez tenha alguma coisa no segundo andar que nos leve para a saída. E se for esse o caso, talvez tenhamos uma chance de encontrar a saída. Eu acabei de inventar o que ela falou na última frase e se juntou exatamente com o contexto da última... Enfim, talvez eu seja o supremo vidente também. Opa, não, fuck. Quem é que estava faltando? Celeste, Toko e Rifumi, ok. Não! Não, fuck. Tem como passar... Ok, Celeste, Toko e Rifumi, aí. Para ser completamente honesta, eu não acho que agimos como uma pessoa só. melhor dizendo, nós não fizemos nada. Ficamos o tempo inteiro no ginásio. Honestamente, não somos exatamente o tipo de pessoas que saem por aí pela escola como detetive juvenis. Qual o problema com você? Ficou parado esse tempo todo sentado no ginásio? Não é como se você tivesse nos convidado. Ninguém disse Ei, venha conosco. Eu culpo você por nos deixar para trás. É a sua culpa. Se você quisesse ter vindo com a gente, era só ter dito. Deixa isso para lá. Não é como se eu quisesse sair por aí com uma vadia suja como você... Vadia? Holy shit. A sua mente é tão fina quanto o seu corpo. Você me deixa enjoada. Holy shit. Minha nossa. Eu mexi no microfone. Eu nem sei como reagir a isso. Como pode dizer alguma coisa tão horrível de alguém que você acabou de conhecer? Ok, garotas. Todo mundo se acalme, tá legal? Esse estresse é ruim para a pele de vocês, sabia? Eu sei disso porque eu vendo produto de beleza. É, vocês duas parecem que estão brigando como irmãs que já se conhecem há muito tempo. Eu... Não estou entendendo nada, sério. Então, é isso que eu tenho a dizer. Aham? Acho que eu sou a última que falta. Certo, Sayaka. O que você tem a dizer agora? Eu dei uma olhada pelo... pelo segundo da refeição e encontrei um freezer na cozinha com muitas coisas nele. E eu acho que não temos que nos preocupar com a comida pelo menos. Claro, por hora, mas... Nós somos 15. Quanto tempo a comida vai durar? Você pode sempre comer sementes de gergelim ou coisa do tipo... Hã? O quê? Você está achando que eu sou o tipo de passarinho? Eu não acho que temos que nos preocupar com isso. Toda comida é restaurada todos os dias. Ou melhor, restocada. Foi o que eu tenho que dizer. Pelo menos, foi o que o Monakuma me disse. Você viu ele? Sim. Ele veio do nada enquanto eu checava o freezer e me disse isso. E então desapareceu. ele foi tão rápido eu nem acredito que alguém estava controlando ele por controle remoto. Um brinquedo armado que aparece assim do nada. Eu não sei se era para termos medo disso ou não. Mas ficou tudo bem, né? Ele não tentou tipo comer você ou coisa do tipo. Comer ela? O que você quer dizer com isso? Digo, o que estamos falando quando você diz comer? Qual é, cara? O que você está falando, seu gordinho? Você está agindo como um babaca bêbado. Não é como se tivesse algum tipo de cara bêbado que seja legal. Eu sei disso porque eu também bêbado. Ei, parem já com isso vocês dois. Vocês estão dormindo ainda ou coisa do tipo? Nós somos prisioneiros aqui. Nós podemos morrer a qualquer segundo. Ela está certa. Não podemos ficar fazendo essas piadas idiotas agora. Nós temos que fazer alguma coisa ou então? Uma voz cortou todo o barulho, interrompendo o mundo. Todos vocês estão perdendo uma grande quantidade de tempo gritando deste jeito. Vocês realmente acham que podem aguentar isso? Ainda não aceitaram a realidade da situação. Yoko, onde você estava? Nós já começamos a reunião sem você. Ela não disse uma palavra. na verdade, ela só deixou um pedaço de papel na mesa. O que é isso? Parece ser um mapa da Hope's Peak Academy. Um mapa? O que? Onde você encontrou isso? Não importa agora onde eu encontrei. É claro que importa! Você realmente está me estressando agora! ignora isso. O que é que tem em esse mapa? Apenas olhe para ele. A construção que estamos agora ela fica precisamente onde é a Hope's Peak Academy. Então, você está dizendo que aqui é realmente a Hope's Peak Academy? É verdade. Bem, em termos de estrutura, sim. Mas, se você olhar, tem uns números estranhos. Muitas renovações foram feitas. Renovações? Eu ainda não sei de todos os detalhes. Tudo o que encontrei foram detalhes sobre o primeiro andar. mas, então, aqui é realmente a Hope's Peak? Nós não fomos sequestrados e levados para outro lugar? Isso é tão estupro que nem é impossível! Esse lugar é o futuro do país onde as elites vêm aprender! Mas, se realmente é a Hope's Peak, então, onde estão os outros alunos? Qual é, galera? Apenas para de falar sobre isso, sabe? Essas coisas negativas e tudo mais. Mas, você não está preocupado? As coisas não parecem muito boas para nós. Preocupado? Por que eu estaria preocupado? Digo, isso tudo para um planejado, certo? As pessoas aqui no comando da Hope's Peak estão todas juntas fazendo isso, não é? Cara, se eu ficar estressado toda hora para coisas como essa, eu já estaria em colapso. Coisas boas vêm para aqueles que esperam, não é? Então, só precisamos relaxar e tudo vai ficar bem. Eu não acho que seja assim, eu não estou gostando muito do seu estilo e a sorrir ou mais. Eu gosto desse tipo de personagem. que é o seu problema? Por que você está rindo? O que é tão engraçado? Eu só estou feliz. Apenas isto. Parece que nos separarmos para investigar foi uma boa ideia afinal. Você não tem ouvido nada. Olhar por aí foi uma grande perda de tempo. Nós não encontramos o caminho para sair. Não encontramos quem estava por trás disso. Nós nem sabemos o que está acontecendo. Hã? Não está claro como a água para você ainda o que está acontecendo. Você está ok com isso? É perfeitamente óbvio que nós somos prisioneiros nessa localização secreta sem saída. Holy shit. Nenhum de nós tem uma resposta para isso. Nós não queremos aceitar a realidade mas estava começando a parecer bem na nossa cara. Você não tinha que dizer isso. Eu estava tentando não pensar nisso. Agora sem saída nós estamos trancados aqui. O que era suposto de fazermos? é bem simples. Se você quiser sair apenas tem que matar. Nem brinca com isso. Pessoal apenas fiquem calmos por favor. Nós precisamos parar de pensar nisso de agora em diante. Tem que ter alguma coisa que possamos fazer. Tudo que podemos fazer não nos adaptar. Adaptar para viver nossas vidas aqui de agora em diante. Viver aqui está dizendo que temos que aceitar. A ausência de adaptabilidade é a ausência de sobrevivência. Sobreviver não é baseado em quem é mais forte ou mais esperto. No final depende de quem é mais adaptativo. Para alguém que já saiu no topo várias vezes eu tenho uma sugestão. Hã? O que você quer dizer com isso? todos entenderam que estamos presos aqui. O que significa que passaremos a noite aqui. Entretanto vocês todos se lembram da regra do período de noite. Não é mesmo? A hora da noite é de dez da noite até sete da manhã. Algumas áreas durante a noite estão fora do alcance. dormir em qualquer lugar que não seja o seu quarto será visto como dormir durante a aula e será punido de acordo. Isso daí a gente se lembra. Muito bem até. De acordo com a regra do período de noite eu acho que precisamos fazer uma regra nós mesmos. Como assim? Sair a noite deveria ser proibido para todos nós. O regulamento da escola não diz que não podemos sair durante noite e eu gostaria de tornar isso oficial. Mas por que? Do jeito que as coisas estão agora sempre que ficar de noite vamos começar a nos preocupar e ficar ansiosos. Nós iremos ficar com medo de alguém tentar ver nos matar. O quê? Se tivermos que nos preocupar com isso todas as noites sabe-se lá quanto tempo vai levar para ficarmos loucos. Então você está sugerindo para colocarmos um limite nas atividades durante a noite como uma prevenção entretanto diferente das outras regras ninguém é forçado a segui-la todos tem que concordar eu entendo você mas eu acho que posso concordar com isso é como a lolly gótica disse sem uma coisa como essa nós vamos nos autodestruir por metade dos homens aqui eu concordo com isso como que você pode concordar por nós você não pode decidir isso por nós exatamente então todos estão de acordo ótimo então se me der licença espera onde você está indo está quase na hora de ficar de noite e eu quero tomar um banho antes dela chegar então tchau zinho imaginar alguém parando ela então eu acho que é bem óbvio para onde vamos agora nós vamos passar a noite aqui pelo que parece adaptabilidade então senhor presidente o que faremos agora só falta uma pessoa bem que achos de terminarmos a reunião hoje como eu disse está quase na hora da noite de qualquer jeito nós temos que nos preparar para nos recuperar para amanhã de manhã nós temos mesmo que passar a noite aqui não temos escolha nós não podemos sair daqui de qualquer jeito então nós vamos ter que desistir vai ficar tudo bem hoje mas o que faremos amanhã nossa única opção é separarmos para dar uma olhada de novo e avisar a todos que encontrarmos é ok vamos fazer isso então acabamos por hoje ok estou exausta e foi com movimentos pesados que todos saíram para seus quartos Makoto está pronto para ir dormir sim claro vamos lá para o mesmo quarto não acho que não ah shit Makoto eu já estou shippando você cara é mesmo aqui que eu vou ficar pelos próximos dias ah é mesmo eu deveria dar uma olhada no banheiro mais uma vez antes de ir para a cama apenas o banheiro das garotas tem travas certo bom era suposto de sim ser assim ok vamos tentar abrir ok não está abrindo não tem não tem como está realmente trancado oh what the fuck mano como errado não está trancado nossa céus é isso que eu chamo de uma reação exagerada é como se você tivesse visto um fantasma ou coisa do tipo tipo um tipo de robô urso fantasma vai se ferrar mano com uma o que você está fazendo aqui mas quanto na reg você é o super duper super mal ultra mágico super ataque o que na verdade eu tenho que te dizer que o seu banheiro está com problemas na porta no tamanho da porta sabe o tamanho da porta pera está dizendo que a porta não está trancada ela só não cabe ali você não viu meu aviso o que foi você não sabe ler um pouco o banheiro dos garotos não tem travas digo um banheiro para garotos com travas não faz sentido não acha eu gosto de privacidade monocuma bem talvez não seja sem sentido eu acho eu não sou expert em passariz ah eu não sei enfim tem um truquezinho para poder abrir a sua porta e foi para isso que eu vim aqui ensiná-lo ok está pronto você só tem que virar a maçaneta então levantar e empurrar enquanto empurra na verdade vai em frente tente ok eu tenho que virar a maçaneta levantar enquanto eu empurro ela quando eu fiz isso a porta se abriu sem problema nenhum está vendo ela abriu não é loucura a senhora é a única porta que não cabe no tamanho adequado e você era suposto de ser o supremo estudante sortudo mas você não tem a menor sorte enfim eu não quero mais ficar por aqui então tchau ah what the fuck espera droga ele estava aqui ele sumiu do nada o que pode ser agora galera tchau 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 tchau